Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo chega aos cinemas trazendo a versão adolescente dos personagens consagrados e que ajudar a alfabetização de várias gerações. A trama mistura a fantasia com uma tentativa de terror para o público infanto-juvenil, jovem e adulto. Mas a pergunta é, será que funciona? Antes de começar esse vídeo e que você diga que eu não conheço Turma da Mônica Jovem, que eu estou confundindo Turma da Mônica Jovem com Turma da Mônica Normal, que são coisas diferentes? Deixa eu só mostrar uma coisinha. Vamos ver o último show que tem aqui na caixa. Isso aqui é toda a minha coleção. Então, na verdade, não toda a minha coleção. Eu tenho mais espalhadas aí pela casa. Essas foram as que eu encontrei que vai do número 0, edição, que saiu na Bienal do Livro para anunciar que a Turma da Mônica teria uma versão adolescente. Está até toda detonada já, que na época não cuidava tão bem assim. A primeira edição da Turma da Mônica Jovem. Olha isso aqui. Eu tenho até, inclusive... Cadê? Aqui, ó. A edição comemorativa do casamento da Mônica com cebolinha. Com cebola, no caso. Então, sim, eu colecionei, eu li, eu cresci lendo Turma da Mônica Jovem. Isso aqui fez parte da minha adolescência. Eu comecei ali com uns 12, 13 anos e fui até quase... Foi bastante tempo, coisa. Não vamos falar muito lá. Isso aqui... É nostálgico pra mim. Então, sim, eu sou muito fã de Turma da Mônica Jovem. Eu cresci vendo esses personagens. Eu cresci gostando desses personagens. Eles fazem parte da minha formação intelectual. Minha formação como pessoa. Minha formação como indivíduo. Quando eu vi a notícia que teríamos um filme de Turma da Mônica Jovem, eu fiquei feliz pra caramba. Evidentemente, como muitos, eu torci pra ser o elenco de Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica de Lições. Pra ter uma continuidade. Até porque os atores agora estão na idade certa. Mas trocaram o elenco, botaram um novo grupo de pessoas. Que é fisicamente parecido com os personagens. Eu gostei do elenco novo. E eu falei... Cara, vai dar bom. Não tem como dar errado. Afinal de contas, Turma da Mônica Jovem, ela é mais inventiva do que a Turma da Mônica normal. Afinal de contas, tem edições da Turma da Mônica Jovem que eles fazem referências à Caverna do Dragão. Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, pra ser mais exato. O RPG. Tem... Histórias de Terror. Uma história que é mais um Hikaru Nougou, só que com xadrez. E até sátira a Death Note. Então, se tinha uma saga, se tinha personagens que poderiam ser histórias de terror, era Turma da Mônica Jovem. E um terror nacional infantil juvenil, uma casa monstro pra essa nova geração. E aí eu assisti o filme. Eu estava esperançoso. Eu estava feliz. Eu estava animado. Eu estava torcendo. Até que uma das primeiras cenas é uma imagem sem foco. E aí eu, que trabalho com cinema, trabalho com fotografia, trabalho com edição, já torcia um pouco o meu nariz. E aí o roteiro vai. E aí o roteiro tem um problema que desencadeia todos os outros. O roteiro, ele mostra a Mônica lendo um livro com uma folha em branco. Ou, essa folha está em branco. A Mônica está andando no parque e avista o Cebolinha, o Cebola. Olha, meu amigo Cebola. O Cebola chega no colégio e vê o professor. Olha, é o professor. Gente, vocês precisam falar tudo o que está acontecendo? Olha, Mônica. Peguei uma caneta. E agora eu vou escrever uma carta. E nem eu vou escrever essa carta numa folha de papel. E eu vou entregar para você. Estou te entregando, Mônica. É nesse nível. Tem certeza que era para ser um filme infanto-juvenil e não um filme para crianças de 3 anos? Aí tá. Vamos fazer um filme de terror. Beleza. Mas tudo no filme é extremamente claro e colorido. Não tem nenhum tom escuro. As cenas que seriam para assustar, que dá medo, são claras. São coloridas. São vivas. São fantásticas. É o quê? Aí você pode falar. Ah, a culpa é dos atores que estão interpretando mal. Não, 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 não. Não, não. Isso é culpa de texto. Nitidamente de texto. Um texto que foi escrito sem pensar no público que teria que ver aquilo. Um texto que poderia ser muito bom se tivesse passado por uma segunda revisão, terceira revisão, um novo tratamento. No próprio ensaio mesmo. Você sai com os atores, eles vão lendo a mesa de roteiro. Beleza, isso aqui tem que mudar, esse tom tem que mudar, isso aqui tá meio robótico. A impressão que dá é que houve uma pressa ali. Uma pressa para entregar o material. E essa pressa fez com que etapas da pré-produção fossem quebradas. E ao quebrar essas etapas, pontos que poderiam ser desenvolvidos para melhorar o produto não foram tomados. As músicas do filme funcionam bem. Os atores fazem o melhor trabalho baseado no texto que eles têm. A fotografia tem esse problema de não saber se quer fazer algo colorido, vibrante, ou se quer fazer uma coisa séria de terror. Eles não sabem o tom. E a direção parece que tá entre a faca e o queijo. Porque não quer desapontar os fãs. Mas ao mesmo tempo tem medo de se seguir aquilo que ele quer. Vai causar algum problema e repulsa das pessoas que vão assistir. Então aposta no genérico. É tão genérico que o ambiente escolar é um ambiente de filme de sessão da tarde estadunidense. E não uma escola brasileira. Você não vê aquela escola deles como sendo uma escola brasileira. Aquelas relações dos estudantes não é uma relação brasileira. Como ocorre em Turma da Mônica em todos os momentos que eles estão na escola. É uma escola brasileira nos quadrinhos. Por que no filme não é? Então assim, ele é um filme fraco. Ele não é ruim. Ele é fraco. Ele é um filme com problemas. São problemas que podem ser consertados num próximo filme. E esse filme termina com o gancho pra um próximo. E conversando com o diretor na estreia do filme. Que inclusive vai sair vídeo aqui no canal do Tapete Vermelho. E vocês vão ver conversa com o diretor, com os atores. Vai ser legal. Ele falou que esse é o primeiro filme que se fizer sucesso. Eles tem planos de fazer quatro. Então eu quero que fique registrado isso. Eu quero ver mais de Turma da Mônica Jovem no cinema. Eu quero mesmo. Com esse elenco. Porque eu acho que ele funcionou. Abraço pra atriz que faz a Milena. Atriz que faz a Mônica. E o ator que faz o Cebola. Que pra mim são os destaques desse filme. Esse. Os três. Eu esqueci o nome agora. Eu até posso pegar aqui. Pera aí. É a Sofia Valverde. O Theo Salomão. E a Carol Roberto. Pra mim os três são os destaques do filme. Eles tem uma presença boa nas cenas deles. E eu achei bem interessante. O Cascão ele fica um herói de ação meio alívio cômico. Que eu achei que funcionou legal. Mas são pontos que não prejudicam a obra. Mas que podem ser melhorados num próximo filme. Claro. Se a produção tiver a mente aberta. E disposição pra consertar esses problemas nos próximos. De qualquer forma. Falando desse especificamente. Na nossa escala. Eu dou uma nota. T. De talvez. Por mais que o filme seja problemático. Eu acho que se você é fã de Turma da Mônica Jovem. Se você gosta de Turma da Mônica Jovem. E se você gosta principalmente do universo da Turma da Mônica. Dá sua chance. Vá de mente aberta. Saiba que o filme tem problemas. Saiba que o filme não é uma obra perfeita. Saiba que o filme é ruim em alguns pontos. Mas vá com a mente aberta. Pra aventura. E para os destaques do filme. Beleza? E claro. Pra que consiga ter continuação. E que eles possam melhorar. E fazer um trabalho melhor. Porque eu estou apostando nessa produção. Eu acho que é a melhor chance que a gente tem. De ter um universo expandido cinematográfico no Brasil. E isso é ótimo pra indústria do cinema nacional. Então por conta disso. Eu recomendo que você assista o filme no cinema. A partir do dia 18. Que é o dia que esse vídeo está saindo. Se você está assistindo o vídeo hoje. O filme já está no cinema hoje. Beleza? Dito isso. Tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Se você gostou do vídeo. Deixe seu joinha. Se não gostou do vídeo. Deixe seu 10 joinhas. Críticas. Comentários. Sugestões. Deixe aqui embaixo. E claro. Não se esqueça. Seu dinheiro é valioso. Seu tempo é precioso. E é por isso que eu estou aqui. Pra te ajudar a escolher os melhores filmes. Pra você assistir no seu final de semana. Sempre um vídeo de cada vez. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. E tchau.